Depois de se reaproximar dos Estados Unidos, Cuba quer a entrada de Coca-Cola e McDonald's no país. O pedido foi feito por um dos filhos de Fidel Castro. Durante uma entrevista a uma TV chilena, Alex Castro elogiou a retomada diplomática com os Estados Unidos. Contou que o regime socialista cubano está mudado e que a ilha está pronta para receber dois dos maiores símbolos americanos. Alex, que trabalha como fotógrafo, lembrou que apesar de Fidel estar afastado do poder, participa de todas as decisões do governo do irmão, Raul Castro. Desde que deixou a presidência de Cuba em 2008 por problemas de saúde, Fidel raramente aparece em público. Na maior parte das vezes, ele se pronuncia por artigos com fotos no jornal estatal Grama. A última mensagem dele foi publicada na terça-feira, quando afirmou que não confiava nos Estados Unidos, mas elogiou a reaproximação dos dois países. Cortella é a tentação do capitalismo. Olha, um país que fica a 120 quilômetros do outro, que é a distância entre Cuba e Estados Unidos, não ter chegado, pelo menos caindo na água, no mar antes. Aliás, de onde vem Cuba Libre, se não da junção de um dos símbolos de Cuba, que é o rum, com esse outro símbolo, que é a Coca-Cola. O símbolo da Revolução Cubana em 59 era a barba, que alguns de nós até hoje usamos, que Fidel usava, Che Guevara e outros. Agora, a ideia de Cuba Libre, ela continua valendo. Eu acho que é muito exótico isso. Esse filho do Fidel não representa um pouco a Revolução, pelo menos capilarmente. Não, acho que houve uma queda capilar grande, houve uma perda da capacidade de proliferação de pelos à medida que a Revolução foi avaliada. Agora, símbolo de que a medicina cubana tem eficiência, Fidel continua vivo. Exatamente. Agora, muitos estrangeiros estão indo para Cuba para ver essa Cuba de hoje, que eles acham que vai acabar esse grande país, ou um país que eles acham belo, por justamente não ter essa exploração capitalista. Você conseguiu manter artificialmente um país nos anos 50. Mas se eu fosse hoje um empresário em Cuba, eu faria uma franchise de oficina mecânica e funilheiro, porque tem uma coisa que eles conseguiram fazer. Fazer aqueles carros funcionar durante 60 anos deve ser bom para caramba nisso. A indústria automobilística vai entrar em peso lá, né, Cortella? Ah, sim, claro. O que não tem é combustível. Só se você for cortar cano. Vamos vender o Proálcool lá também, né? Muito bom. Mário Sérgio Cortella, muito obrigado pela participação. Paulo Saldiva, doutor Paulo Saldiva, obrigado. Hoje foi muito relaxado, né? A gente até falou um pouco mais de besteira do que o normal. A sexta-feira merece a dupla, essa dupla espetacular e muito elogiada aqui pelo Twitter, Facebook, WhatsApp. Obrigado pela participação dos dois. Nem sempre conseguimos reunir os dois, porque tem uma agenda terrível, não é? Opa, ainda bem. E a gente termina o Jornal da Cultura mostrando a produção de máscaras de carnaval. A máscara da presidente da Petrobras, Graça Foster, promete ser uma das campeãs de vendas este ano. Com elas, os foliões costumam protestar contra os escândalos, sem perder a alegria. Veja amanhã às nove da noite o Jornal da Cultura, edição de sábado. Um ótimo fim de semana para você. Jornal da Cultura, edição de sábado E dá um dinheiro aí, e dá um dinheiro aí E aí Você aí E dá um dinheiro aí E dá um dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ter A grande confusão Eu vou fazer Mê-tê-no até cair E dá um dinheiro aí Mê-tê-no até cair Mê-tê-no até cair